Em Parintins, o fim de semana foi violento. O repórter Tadeu de Souza traz as informações direto da ilha. Tadeu. Marcelo, o parintinense está assustado com uma onda de violência que aconteceu aqui neste final de semana. Agora há pouco esteve aqui na terceira delegacia interativa de polícia o funcionário do hospital Padre Colombo, e Deraldo Maia, o Baruca, ele foi assaltado neste final de semana nas dependências do hospital. Ele conversou com o jornal em tempo. Ele encostou a faca na minha costa e pediu para mim não me mexer, né? Sem questionamento, ele falou. Sem questionamento. Eu pensei que era brincadeira dos colegas. Quando eu virei, aí ele pulou no meu telefone e saiu correndo. Como nós estamos com presídios super lotados, às vezes podem ser tomadas algumas providências, né? E que eles possam ficar mesmo assinando e voltando para os seus lares. Porém, nem todos aqueles cumprem com o que deve ser feito e acabam cometendo os delitos e aumentando aqui a criminalidade no nosso município. De Parintins, Tadeu de Souza para o Jornal em Tempo. Estudantes participam de um projeto que tem levado atendimento odontológico às escolas públicas do Estado. Mais de 55 mil alunos já foram atendidos. Os alunos participaram de palestras para falar sobre os cuidados com a saúde bucal. Foram atendidos e, claro, aprenderam como deve ser feita a higienização dos dentes. E a nossa saúde bucal, né? Que é a coisa necessária. A gente tem que fazer no dia a dia, não escova os dentes. Isso é um hábito que tem que ser corrido todos os dias, né? Os atendimentos clínicos são feitos por 31 profissionais dentro destas carretas, preparadas para receber os pacientes. Essa foi a segunda vez que a Rebeca participou. E para ela é uma boa oportunidade para ser acompanhada pelos dentistas. Muita gente aqui não tem condição de pagar algo particular e não tem plano de saúde. Então isso acaba ajudando muita gente daqui mesmo. Amanda, que usa aparelho, tem muito cuidado com os dentes. Mas mesmo assim recebeu acompanhamento dos especialistas. A gente chega na escola assim e vê um ambiente como esse para cuidar dos nossos dentes e acaba sendo muito legal. Por causa do aparelho, a mãe dela gastou muito dinheiro e dessa vez a consulta médica foi grátis. Depois que eu comecei a fazer o tratamento nela para colocar aparelho, eu gastei o que eu não tinha, né? Depois de seis meses, o projeto volta à escola para acompanhar os alunos. Até agora, 55 mil estudantes foram atendidos. Mas a preocupação é que muitos desses alunos têm tido problemas com cáries e até mesmo compartilham a mesma escova de dente com outros familiares. Nós identificamos vários alunos que têm esse problema dentro da casa, de dividir com os pais, com os irmãos e ter uma única escova para toda a família. Então nós disponibilizamos também um kit odontológico. As zonas leste e norte já foram quase 100% atendidas pelo projeto e agora eles vieram para a zona centro-oeste da capital. E as carretas onde são feitos os atendimentos odontológicos passam por duas escolas da cidade em uma semana. A gente atende em uma média de duas a três escolas por semana, dependendo da demanda da escola. E a ideia sempre é contemplar 100% os discentes de todas as escolas que a gente já veio atuando. Até o próximo ano, todas as escolas estaduais do interior devem receber os atendimentos. Pelo menos 450 mil estudantes em todo o estado vão ser beneficiados. O Iranduba está fora do campeonato brasileiro. O time perdeu para o Santos lá em São Paulo por 3 a 2, mesmo tendo jogado muito. A repórter Priscila Gama traz os detalhes da partida para a gente. Priscila. É isso mesmo, Marcela. Não foi dessa vez que as meninas de Iranduba conquistaram o título do Brasileirão. Depois da derrota de 3 a 2 para o Santos, lá em São Paulo, elas deram adeus à competição. Eu conversei com o diretor do time, Lauro Tentardini. Ele disse que houve erros na arbitragem durante o jogo e que isso dificultou o desempenho das meninas dentro de campo. Como, por exemplo, duas faltas que não foram marcadas pelo juiz. Uma no primeiro tempo e a outra no segundo tempo. Agora, depois dessa derrota, o time segue focado. As meninas agora se preparam para outras competições nacionais, como, por exemplo, a Copa Brasil de Futsal. Nós temos a Copa do Brasil de Futsal. Nós já estamos nas quartas de final entre os oito melhores do Brasil. Vamos jogar sábado lá em Alta Floresta do Oeste, em Rondônia. Depois a volta aqui no Amadeu Teixeira. O Iranduba tem projeto para seguir. É claro que não haverá desmanche na equipe, porque desmanche significa recomeço e nós não temos por que recomeçar uma coisa que está dando certo. Eu continuo falando de futebol, só que dessa vez do masculino. O Princesa do Solimões jogou em casa, lá no estádio do Gilbertão, em Manacapuru, contra o Gurupi do Tocantins. O jogo ficou em 3x3. A partida foi válida pela segunda fase da Série D do Brasileirão. Agora, o jogo de volta é no próximo domingo, dia 16 de julho, em Tocantins. Claro que o Princesa precisa vencer a partida para poder avançar de fase. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Em instantes, TRE começa a buscar mesários para as eleições de agosto. E mais, polícia investiga a morte de taxista na capital. Você confere já já. A CIDADE NO BRASIL